Na presença de autoridades, representantes de entidades, extensionistas rurais e agricultores, foi aberta na última segunda-feira, dia 24, a 23ª Safra Estadual de Citrus de Montenegro. Tradicional no município, o evento marca o início da colheita da bergamota montenegrina na região, variedade descoberta nos anos 40 pelo citricultor João Edvino Derlan, justamente na localidade de Campo do Meio, que foi a sede do encontro. Parte das ações que celebram os 150 anos de emancipação de Montenegro, a abertura da safra, inicialmente prevista para meados de junho, mas adiada por causa do excesso de chuvas, foi inclusa na programação da 16ª Festa da Bergamota Montenegrina, que contou com uma série de atrações, como exposições de citros, mostra de maquinários agrícolas, apresentações culturais e outros. O objetivo geral foi o de valorizar os citricultores que diariamente se desafiam a produzir bergamotas, laranjas e limões de qualidade. Para esta safra, a hemater destaca a projeção de 54 mil toneladas de bergamotas, 5.500 toneladas de laranjas e 400 toneladas de limões, se o clima contribuir. Atualmente em Montenegro, são 3.300 hectares de pomares, sendo cerca de 3 mil destinados à produção de bergamotas, sendo a montenegrina uma das principais. A colheita simbólica do fruto foi realizada em uma propriedade vizinha do Centro Social e Cultural da Comunidade, sendo o anfitrião o agricultor Alessandro Ketterman, que saudou o público presente, enfatizando o esforço de todos que se envolvem na cadeia produtiva.